Alô, chegou o simpático, é quase amor Alô, 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 alô Me leva desse bala com você, mas olha Olha, quem desportou dessa avenida Fazendo a vida mais bonita De amarelo, ele lá Olha, o estandarte desculando Morindo, samba, recuando Lembrando antigos carambás E chora, chora, vem, chora Se aquele alguém te aborou Escolhe hoje o quase amor E mostra sua simpatia Joga sua tristeza lá no mar Alô, barranca do lugar Vestindo a sua fantasia E vai sonhando por esse Tô cantando Abre o seu coração Abre o sol verá É o show, bateria! É o show, bateria!